Estamos aqui, Paródia da Semana, com Guilherme Boulos e Ciro Gomes, o desafio da esquerda brasileira no segundo turno. Vamos lá. Ô Ciro, arranjei apoio em São Bernardo, que estrela vermelha, que biologia, quantas minorias. O votário é tão bom, tão bom. Ô Boulos, chega lá. Ela é do estilo diplomata. É mesmo. Desenvolvimentista, social-democrata, faz composição, se afia com a Cátia. Pois é. Ela é minha esquerda petista, se ela é tua, é minha também. Deu a mão pra mim no palanque, eu também fui ministro de mim. Então vamos, vá, a esquerda petista deixar aos texos do sol, no Ciro votar. Esquerda petista não é de ninguém. Ela é só do Lula, e o Lula é de quem? De quem? Esquerda petista não é de ninguém. Não é mesmo. Não é mesmo.